Gente, eu já gostei muito desse jogo, tem para celular, para smartphone, e é muito interativo. Vamos fazer essa missão aqui para a gente ganhar a bola. E olha aqui, não gasta isso aqui não, à toa não. Vamos ver se tem mais algum presente, não. Essa é a novidade. Uma carta que eu estou querendo é a carta dos esqueletos. É uma carta muito boa. Bom galera, e no vídeo de hoje estamos com o jogo Clash Royale. Eu quero agradecer os 543 inscritos no canal que está dando audiência. Bom, eu não tenho tecnologia ainda para estar aparecendo aqui. E esse jogo aqui, infelizmente vai ter que ficar aqui, mas está em HD. Beleza, se alguém me souber como é que eu mudo esse plano de fundo para ficar essas telas escuras aqui, do lado direito e do lado esquerdo, eu agradeço muito se você deixar aí no comentário. Então vamos aqui a batalha. Você tem aqui as missões. Joga cartas de tropas 80 vezes. E usar 60 vezes. E usar 60 vezes para cartas comuns. Ok. Como é que você sobe o nível do personagem? Ganhando cartas, se compreendo as missões. E quando você ganha a batalha, vamos para a nossa segunda batalha. Como a raposa cabelosa. Se eu criar um clã, opa, o bom é que você joga com pessoas de todo o planeta Terra. Vamos fazer um combo aqui de ataque. Arqueiro protegendo. Feiticeira que está protegendo o cavaleiro. Que está protegendo isso aqui. Que eu vou mandar um bomba de fogo aí para a galera. Toma aí, toma. Toma aí uma chupetinha para você. E eu vou soltar o gigante daqui a pouco. Vamos aí. Toma aí para você. O objetivo é destruir isso aqui. O objetivo não é destruir essas torres aqui, não. Aí eu uso de estratégia. Vou aguardar para soltar essa arqueira aqui. Essa arqueira não é feiticeira. Foi mal. A bruxa. Foi mal. Isso aqui vai ficar com as catotinhas quando aparecer. Ó, já nasce aqui. Quando você ganha um nível. Aí, tapala. Vou botar as arqueiras aqui para cobrir. Fazer um combo, né? Cobrir a bruxa. Cobrir o cavaleiro. Tirar o dano daqui. Ó, isso aqui não tem problema não. Ele não vai atacar ninguém. A atalha atrapalhada. Todos os inimigos vão atacar ele. O objetivo é ali, não é aqui. Só não deixa ele chegar aqui. Ó, o cavaleiro já destruiu. Vamos lá, vamos dar uma bacamarca. Bacamarteira aqui para cobrir o cavaleiro. Para chegar ali e meter branco. Vamos jogar uma flecha para acabar o jogo, né? Vamos matar essas catotinhas aqui, ó. Ui, amiguinho. Ah, é bom do brumo. Ah, feiticeiro. Vem, vem, vem. Vem que as torres estão intatas. Então, eu já posso botar ele. Olha, você daqui. O gigante. Porque eu já derrotei uma torre. 60 segundos aí, com o LX vai multiplicando, você pode baixar um monte de jantar aqui, botar todo mundo aqui pra atacar ao mesmo tempo. Aí, bala de fogo, cavaleiro, arqueiro. 100 clã. Aí você vai ganhando pontos aqui, eu tenho mais 30, vamos lá. Só 5 de moedas, um braú de prata também. E aí